Esse teu sorriso tá batendo na minha cara É tanta projeção que de real não sobra nada Cê fica mais linda sem essa onda de caça é caçador Solta esse carão, deixa eu te chamar de amor Baby, hoje eu desliguei meu projetor Pra não ter jogo de baby Hoje eu desliguei meu projetor Pra não ter jogo de amor Ela arrepia quando você toca A gente sente quando a mente embola E o corpo mente finge que não gosta Ter o tequeiro muito, muito, muito a hora Baby, hoje eu desliguei meu projetor Pra não ter jogo de amor Pra não ter jogo de amor Baby, hoje eu desliguei meu projetor Pra não ter jogo de amor Pra não ter jogo de amor Sem teu balanço Eu me amarelo, eu te chamo pra dançar Não me diga Eu te chamo pra dançar Eu não sei a paz